Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver o meu mestre, o seu de Roblox, e hoje, pessoal, estamos aqui de Mamãe Am. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo Let's Run. Isso mesmo. No caso, bora correr, galera. Por que será que a gente vai ter que correr? Eu não sei por que a gente tem que correr. Academia? Ginástica? Malhação? O quê? Não sabemos, mas a gente vai descobrir. E aqui, ó, tem uma lanterninha. Ah, verdade. Né, um foguinho. E ali, ó, tá escrito dica, mãe, que é pra bater na porta com copos. Oh, eu não posso acreditar que finalmente você chegou na prisão faz muito tempo, meu amigo. A gente é amigo dele? Pelo jeito, agora acha a saída. Ele tá preso há muito tempo ali, Ju, olha o tamanho da barba dele. Ó, ele falou assim que é pra gente pegar esses copos, porque os copos estão cheios, que daí vai destruir a porta. Copo ou balde? Parece um balde, gente, não um copo. Eles chamaram de copo, mas... Eu acho que é um balde. É, alô? Como é que faz pra ir do... Ah, beleza. Peguei um. Tá, eu tenho que pegar isso, então? Ah, mas tá cheio de... Tá, por que eu não consigo pegar? Tem que clicar. Mas eu tô clicando e não tá dando certo. Aqui. Aê, foi. O quê? Você viu, Maia? Nhaca, gente. Não gostei. Ó, vai subir. Tá, beleza, eu já tô em outro lugar. Era só um que precisava? Ah, eu bati e já vim pra cá. Ai, eu trouxe um monte comigo. Sério? Não, né, galera? Um. Coca-Cola, eu quero. Será que pode pegar? Eu peguei. Ih, mas sumiu... E já tomei, já. Sumiu a minha luz. A minha também. Será que a gente vai precisar mais lá na frente? Acho que não, né? Se sumiu, não precisa. Aqui é o checkpoint? Aqui é o checkpoint. Acredito que sim. Aqui tem um cérebro. Ah! Louco! Ah, eu não tinha visto que tinha um cérebro que ia subir. Nossa, caí. Ih, que escuridão. Tá, beleza, voltou. Ó, vai cair. Não. Vai, aparece. Nossa, nunca mais apareceu. Então, que demora. Ai, mas pra onde que eu vou? Pra cá, pra cá, pra cá. Ah, eu não sabia pra onde ir. Nossa, mas demora demais pra aquele outro cérebro aparecer. Aham, tem que prestar atenção. Aí, vai. Aqui, beleza. Ih, virei noob. Você virou noob? Gostei, não gostei. O que esse jogo tá querendo dizer com isso? Ah não, calma. Pra cá. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Será que esse aqui some? Eu tô achando que esse aqui não some. Ah, foi trollada de novo. Eu acho que eu consegui. É pra... Você acha? É pra vir pra cá? Ah não, é pra descer mesmo, beleza. Eu ainda não consegui, gente. Nossa. Pô, era interessante, né, pessoal? Interessante nada. Olha só pra você, você está indo muito bem. Ah, obrigada. Ah, aqui tem que escolher a porta. Direita ou esquerda? A gente vai na esquerda. Esse cérebro aqui desaparece muito rápido. Eu fui na direita, né, gente? Mas tá, vamos na direita. Direita ou esquerda, daí vai falar com o que a gente falou, né? Ai, ai. Essa é a Júlia, gente. Ah, eu vou ficar aqui pra sempre, Ju. Agora é esquerda. Nossa, eu acertei tudo certinho, mãe. Sério? De primeira? De primeira. Gente, a Ju é muito boa nisso. Ela sempre consegue as coisas de primeira. Sempre não, né? Mas às vezes ela tem muita sorte. É, eu tenho sorte. Ju, me espera aí, porque eu tô com muita dificuldade aqui, senão eu vou ficar o vídeo inteiro. Para trás. Tá, então eu vou esperar a Mamis, pessoal, aqui, ó, nas portas. Mamis chegou, então bora continuar. Beleza. Ai, tem uma mulher ali embaixo, hein? Então, ela tá só de olho. Tô passando, senhora. Dá licença. E cai... Tudo bom? A moça no chão? Meu Deus, aham. Oi, você. Você parece estar cansado. Eu tenho água. Você quer uma? Mas eu não vou dar pra você de qualquer jeito. Nossa, porque ofereceu. Mas aqui estão guias, subas, escadas. É o único jeito de sair daqui. Nossa, como é que sai daqui, Ju? Meu amigo vai estar lá. Nossa. Meu Deus, o que eu tenho que fazer, gente? Tem que entrar na porta, mãe. Ah, tá, 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 tá. Fiquei correndo pra qualquer lado, gente. Daí você sobe a escada, aí aqui eu subo outra escada. Eu realmente... Será que eu realmente curti a festa? Festa? Não sei, que festa. Tá, o lugar de saída tá aqui próximo. Será que eu deveria ir? Talvez é melhor eu ficar aqui. Não, eu não vou ficar aqui, não. É muito confortável. Tipo, é um conforto meio estranho. Que eu não devia me sentir confortável nesse lugar. Entendeu? Com certeza. Esse lugar tá muito sinistro, gente. Mas a minha personagem se sente confortável. Tá. Ah, eu entrei numa avent, é que você já passou por ela, né? Já passei, eu já tô longe. Sério? Agora, faz tempo, mãe. Nossa, gente. Brincadeira, o que que é isso aqui? Estou ficando para trás. Nome, sorriso, dificuldade, normal. Meu Deus, daí tem uma história gigantesca aqui. Sério? Ai, gente, então aqui, ó, temos um palhaço que ele era muito feliz, que ele virou um fantasma. Aham. Daí, né, de tanto dor que ele tinha, ele começou a caçar os players. Entendeu? Daí que eu tô falando que a gente tem que encontrar a safe zone, certo? Pra ele não pegar a gente. Beleza. Vamos lá, então. O que será que aconteceu com esse palhaço, gente? Pra ele, tá rebelde desse jeito? Algo aconteceu. Prendeu aquele tiozinho lá, que era o nosso amigo, e agora prendeu a gente, né? Ah, você realmente acha que você vai escapar, é? Eu acho. A gente sempre escapa. Olha só que legal ele, gente. Ele apareceu, Ju? Ele apareceu, relaxa, meu amigo. A gente saiu aqui pra se divertir. Eu tô vendo ele agora, Ju. Você tá vendo? Nossa, ele é tão realista. Então. Que massa. Ó, a gente vai encontrar os parceiros dele logo, 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 né? Aham. Nossa, então ele tem mais ajudantes. Ele deve ter um monte. Ele falou assim, isso não é, tipo, muito engraçado? Não, não tem nada engraçado, não. Não achei nada de engraçado, não. Tá, mãe, então agora a gente vai ter que achar aqui, ó, o machadinho dele que tá aqui do lado. Aham. Ah, tô vendo você na minha tela pegando o machado. Ah, tá vendo? Aham, só que pra mim tá passando toda essa história ainda, porque eu demorei pra chegar, né, gente? Eu vou esperar a Mamis aqui, galera. Pra gente ir fazendo juntos, né? Aí, peguei aqui o machado já, Ju. Ah! Cadê você? Ah, tá no armário, tá escondida. Olha só, entra dentro do armário, que legal. Nossa, a gente fica tipo... Uma câmera. Gente, que loucura, como é que eu saio agora? Clica na porta. Clica de novo. Isso, agora vamos. Bora, Ju, escapar desse lugar. Tem um telefone aqui, ah, que tem outro lugar. Nossa, a Ju se mandou, gente. Ah, meu Deus, o bicho! Aqui, mãe. Ele tá me atacando. Ah, você acha que é tão fácil assim, ah? Meu Deus, ele fica aqui. Olha, 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 tem que ter... Né, olha com cuidado. Aham. Tá, esse botão aqui, ele abre vários portais. Tá, eu não entendi o que tem que fazer. Meu Deus do céu, ele tá me perseguindo. Eu quebrei uma parede, mãe. Aqui, ó. Aqui. Quebra. Quebra essa parede. Boa. Daí, eu acho que eu vou precisar de um bloco pra... Ah, ele tá aqui! Cuidado pra ele não te pegar, Ju. Mas ele só me deu um daninho, eu acho. Daninho? Olha só o tanto de dano que ele me deu, ó. Foi bastante? Nossa! Pra mim que não foi muito, gente. Eu só vou morrer, ó, louco. Ai, tô te vendo no botão. Nossa, Ju, cuidado! Sai daqui! Sai daqui, moço! Tá, onde que tá esse botão? Eu não tô achando o botão. Não, o botão tá ali no chão. Ah! Meu Deus, agora eu vou morrer. Meu Deus, cadê ele? Ele tirou muita vida agora, minha. Ah! Palhaço malvado! Sai fora! Eu vou embora, gente. Vocês acham que... Ah, tem outro! O botão tá pra cá, Ju? Você achou o bloco? O bloco eu não achei, eu tô procurando. O botão eu sei onde tá. Ah, o bloco tá aqui atrás. Tá achou? Sim, tem umas caixas aqui, daí eu já apertei. Agora o que que aconteceu? Ah, abri uma outra porta aqui atrás. Volta aqui, Ju. Vem! Pra onde é que você tá? Pega aqui a caixa, ó. Pega essa caixa. Caixa. Caixa aqui, não tem caixa aqui? Por quê? É. Decolaca. Ah! Daí abriu aqui, ó. Ah, ele tá aqui! Ai, meu Deus! Cuidado, Ju! Será que ele foi embora? Foi embora. Tá, a gente tem que subir aqui. Como é que você abriu? Ah, tá, não abri ainda. Tá dizendo aqui que é pra colocar... Eu tô pulando sozinha! Sério? Socorro, gente! Pega a caixa, Ju. Eu não consigo. Meu Deus! Eu tô pulando loucamente! Que isso? A Ju virou um pula-pula. Pega a caixa! Meu Deus do céu. O que aconteceu? Será que precisa de duas? É... Alô? Opa, opa. Você ainda tá pulando, Ju? Eu estou presa no armário! Ah, não! Eu consegui subir na ventilação! Eu não consigo sair, mãe! Ai, ele entra na ventilação! Que susto! Vai! Eu não consigo sair! Será que eu vou voltar no começo? Eu vou virar uma câmera! Você tá presa no armário, Ju. É, eu não consigo sair! Eu tô trancada! Eu vou ter que fazer tudo de novo? Gente, eu acho que eu vou ter que resetar, hein? Porque bugou! Beleza, pessoal! Eu voltei aqui na parte onde bugou meu jogo, né? Então agora eu tô fazendo aquela escadinha que eu não pude fazer, de caixas. Exato. E eu vou subir! Beleza, Ju! Vou ver, agora eu tô na tubulação. Eu tô te esperando aqui num outro lugar, vamos ver se você chega aqui. Vai, eu tô longe de mim! Cuidado, Ju, que ele corre atrás de você aí nessa parte. Eu tô vendo! Olha só ele, pessoal! Ele tá de ponta cabeça! Sim! Meu Deus, pra onde é que eu tô indo? Socorro! Vai abrindo, vai abrindo a tubulação, a gente tem várias, cuidado! Aê, consegui! Aê, boa, chegou comigo! Aê, pessoal, conseguimos! Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que segurar a chave. Isso! Nossa, tem um desenhinho aqui, mas não entendi nada do seu desenho. Também não, deixa eu analisar. Desenhinho... Nossa, gente, impossível! Peguei uma lanterna, mãe! Você pegou a chave? Não, né? Só clicou no desenho, na verdade. Não era a chave. Cadê a minha lanterna? Sumiu? A minha lanterna tá aqui, ó. Ah, então tá, né? Você não pegou de volta? Não, ó, a gente precisa encontrar a alavanca. Que daí acho que a gente vai conseguir abrir essa porta, né? Ah, tá. Algo grande está chegando perto. Vixe! O que será, gente? Maior que aquele palhaço? Ou é ele, será? Será que é o palhaço? O que é isso aqui? Ih, eu fiquei em primeira pessoa. Você ficou em primeira pessoa? Eu estou em primeira pessoa. Ah, não. Aqui é a alavanca. Ah, beleza, boa. Aperta. E aí? Ah, aqui, ó. Abriu a porta. Ah, aqui do lado. Boa. Ah, eu vou tirar essa lanterna. Tá me atrapalhando. Tá atrapalhando? Ah, então. Tô enxergando direito. O que é isso aqui? Tá escrito algo? Ah, fique aqui. Por que será? Fique aqui. Ah, não vou não. Eu vou me matar. Tudo bom, pessoal? Ah, tem um monte de bonequinho. Tem uns doces aqui. Será que dá pra passar nessa porta? Acho que dá. Foi pela porta. Checkpoint. Ok. Ah, agora a gente tem um novo bicho que se chama Knight. É um monstro de três caras. Ok. Não gostei, gente. Também não. Bora lá, então, enfrentar esse monstro. Ah, só vai, né, galera. Cadê aqui pra eu fechar? Aí, boa. Pra onde é que você foi, mãe? Tô aqui. Você tá me vendo? Ah, tá. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Achei que já tinha virado fantasma, gente. Imagina, é pra gente vir pra cá? Eu acho que não. Acho que sim, né? Mas por que que a gente tá em primeira pessoa? Eu não sei, é pra gente levar algum susto, isso sim. É pra cá? Eu acho que não, Ju. Pra onde é que eu tenho que ir, então? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra abrir esse portão aqui. Tem que fazer algo, então? Eu acho. Não sei se eu que volta. Ai, tô sentada. Tá. Ah! Ué! Como é que foi? O quê? Nossa, o que que aconteceu? Socorro! Você tava girando no chão. Aqui, ó, a gente tem que fazer como se fosse uma escadinha. Ah, dá pra pegar isso. São paletes, gente. Isso, tá escrito ali, ó. Use as paletes. Ah, é verdade, gente. Tem as dicas ali em cima. Eu nem tô prestando atenção nas dicas. A gente às vezes não lê, né? Mas também lê. É importante. Importante, lê. Tá, acabou tudo. Será que agora eu consigo pular? Pulei! Pulou com quantos? Com três dá, será? Ei, tome cuidado. Ele está vindo atrás de você. Não, com três não dá. Aquela porta ali, ó. Tá, tem uma porta ali, mas a gente precisa de uma bomba pra quebrar todas as madeiras. Ah, joguei o palete aí do teu lado! Suba! Tem que subir as escadas. Aqui, do meu lado? Você não tá vendo? Não, eu só vejo o meu. Ah, tá. Tá, beleza, eu consegui passar. Tem um bichinho verde aqui falando comigo. Um bicho de três cabeças atrás de mim. A bomba, acabei de passar pela bomba. Sério, Ju? Peguei a bomba. Agora, cadê? E ele, como ele é aterrorizante? Com três cabeças. Três cabeças. Como que ele é? Acabou de explicar, cara. Ele tem três cabeças. Não, não me pega, não me pega. Eu fui embora. Ah, tô vendo ele. Cresto. Ó, mãe, você pega a bomba lá em cima. Ah, aqui é a bomba. Peguei, e daí faz o quê? E daí você espera a porta ser derrubada. Aí você só passa. Porta ser derrubada? Lá embaixo, lá embaixo. Tem uma porta que vai explodir. Tá, mas o bicho tá ali. Aí você tem que ir de brá, né? Tem como pular aqui? Ah, não tem como pular. Não, você tem que ir pela escadinha mesmo. Ah, não. Ah, eu tenho a chave. E agora que eu faço com essa chave? O bicho sai fora. Ah, será que eu consegui? Eu acho que eu consegui. Tá pegando fogo aqui, hein, pessoal. Ah, é pra cá, será? Tá, tem uns bloquinhos aqui. É. Nossa, que lugar é esse, Ju? Pra que lado que eu vou? Tá pegando fogo. Eu fui pra direita, mãe. Aí eu consegui. Tem um ninja dançando aqui? Um ninja dançando aqui. Um ninja dançando, pessoal. Olá, o Gangnam Style. Ih, morrei na lava, gente. Você morreu na lava? Você pega a chave, mãe, daí você acha a porta. Tá falando que é pra continuar andando pra frente. Então eu tô indo. Tá, continua, então. Ei, não se esconda, corra. Ok, vou continuar correndo. Tá, e essa porta tá pro lado oposto, será? Não, tipo, você pega a chave, certo? Aí você segue uma faixa, uma setinha. Ah, já achei, tava na parte de baixo ali. Ih, aqui o moço dançando. Nossa, eu tô falando muito. Gente, que legal. Nossa, gente, eu tava... Eu tava falando muito, mas eu tava olhando pra parede. Que que é você? Nossa, que confusão, gente. Eu continuo sem ir no reto, mãe. Ah, oi. Eu não tô te vendo, ele tá passando um monte de coisa aqui. Eu tô aqui na tua frente. Acho que é as histórias, né? Que é pra gente se esconder. Cuidado na casca de banana, Ju. Tem um bicho, mãe, que é tipo um bananão. Aqui, as coisas que eu entro. Ah, dá pra se esconder. Ah, ele tá aí. Nossa, ele tá com a moscada na R-Cast, pessoal. Tá, e a gente tem que fazer o quê? Eu achei um botão, eu acho. 30 segundos, o elevador tá ativado. Cadê o elevador? Achei. Bom, eu entrei no elevador. Ó, apertei o botão e apertei o elevador. Ah, é sério que a gente tá nos backrooms? Eu vou te esperar. Ah não, gente. Tá subindo bem daqui, então é porque a mãe tá lá por aqui. Ah, é boa. Achei, mãe, o elevador. Achou? Boa, Ju. O que é que é? Tinha que ficar parado. Cuidado, Ju! Não, o bicho matou, Ju! Ah, eu achei que tinha que ficar parado, tá? Não! Voltei, voltei, voltei. Calma. Tá, é uma bactéria. Ah, é bactéria! Ui! Eu não sei pra onde... Vai, Ju! Eu tô tentando. Eu quero achar a saída. É pra cá? Nossa, gente, esse jogo é hardcore, hein? Não sei. Será que é? Ah, a gente morra pra fora. Espera que era. Boa. Grude nas paredes. O assassino não consegue te ver. Hã? Ih, tem uma moça aqui, vamos falar com ela. É melhor você correr, tem um monstro por perto. Mas se vocês insistem em ir, tente grudar nas paredes. Grudar nas paredes? Ih, olha lá o bicho, que estranho! Não, é aqui o bicho. Ah, não, é esse fortão ali. Grudar nas paredes? Grudar na parede, gente? Como gruda na parede? Será que você não tá grudado? É porque o bicho vai vir, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Espera ele passar. Ah, daí vai voltar. Vai, 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 correndo. Ai, boa. Nossa, tem uma cabeça aqui! Meu Deus, o que que é isso? Tem uma cabeça aqui, gente. Vem, fica! Tô louco. Tá, a hora que ele voltar, a gente vai. Vai, 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 vai. Acho que tá no final, acho que tá no final. Boa! Ué, conseguimos. Ué, a gente morreu? Ah, tinha um lábio no chão! Tá de brincadeira, vai voltar tudo, será? Não, acho que a gente pegou o checkpoint antes de morrer. Ah, tá. Tá, nossa, gente. Ah, é tipo campo minado. Eu não consigo ver nada. Ah, não, morri de novo. Não, mãe, dá pra ver onde que tá as bombas. Não, eu vi, mas acho que o meu pulo foi muito longe. Ah, tá. Tá, calma. Sobe. Beleza. Olha lá, eu só tô morrendo. Tem colorido aqui, né? Super, super colorido. Tem que cuidar com essa slime que tá aqui, né, no chão. Agora eu tô num banheiro. Alô? Alô? Era pra vir nesse... Quem tá falando? Alô? Ah, não, eu fui no banheiro sem querer, gente. Não era pra ir pra lá, não. Alô? Quem tá falando? É a Júlia. Ah, Júlia. O que você quer, Júlia? O que você tá me ligando? Eu não tava te ligando. Ah, tá, tá falando alô. Eu tava te ligando. Ah, então tá bom. Ó, faço o parkour como nunca antes. Vixe. Ó, então tá, né? Passei. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Sabe quando você tá só indo e não sabe o que você tá fazendo? É isso que eu tô fazendo. Aqui, ó, achei uma aveia. Ah, tem uns carrinhos aqui. Aqui, ó, mãe. Meu Deus. Aê, cheguei. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem pela tabulação. Ah, tá. Tô presa. Meu Deus do céu. Ah, labirinto. Labirinto. Por que lado você foi? Já me perdi, já. Ah, eu consegui. É sério que eu me perdi? Eu saí. Fui embora. Eu tô aqui agora num parquinho. Ah, eu também. Cheguei. Ah, tudo bom? Boa. Vamos brincar, vem aqui. Ah, não dá. Passa parkour com intensidade. Parkour com intensidade? Não dá, né, gente? É aquela cama de bolinha, né? Cama de bolinha. Como que é o nome, gente? Piscina de bolinha. Piscina de bolinha. Isso. Ai, gente do céu. Tá. Tá, isso aqui é perigoso. Ai, meu Deus. É rápido, né? Super rápido. Dá nem tempo de pensar, já é. Tá, tem balões aqui. Oi, oi. Passei, foi. Tô te esperando aqui na ponte colorida. Calma. Vem, 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 vem. Aqui, bora. Uhul. Tá, agora a gente tem que fazer mais parkour? Ok. Ah, é uma boneca? Sim. Então a gente vai brincar com essa boneca. Ela falou assim, você quer entrar no jogo? Eu não. Eu também não. Tem que achar as letras certas pra colocar. Vai ter que achar tudo isso de palavra? De letra? Não sei. Ó, a gente vai quebrar a pinhata. Ok, pessoal. Ok. Então a gente vai ter que achar letras, eu acho, certo? Aqui, achei uma. Pink Palace. É o palácio da Pink, gente. Encontre a saída. Será que eu coloquei já no lugar certo? Você achou alguma letra já? Achei. Aonde? Aqui. Daí eu venho aqui e posiciono. Ah, entendi. Ó, achei o B. Achou, boa. Achei V. V? Será que o B? Ah, mas B não tem aqui, né? Ah, não, é várias letras, gente. Temos Z? Z? Ah, ela me pegou, Ju! Não, acho que ela surgiu. Eu nem vi. Não, ó, não tem Z, galera. Ah, tá, só pode colocar as letras que... Que tenha. Que tenha, eu tava pegando qualquer uma. A gente não pegou gente, mãe. Ah, não. Vou pegar agora. Ah, tem que achar essas letras, Pink. Ah, tá, então é por isso. Tá dando errado. Daí se errar, ela pega a gente. Ah, e a gente querendo fazer antes da hora, pessoal. Tá, isso daqui é um G, não tem Pink no G. Quer dizer, G no Pink. Não, o que é que eu tô falando? Eu nem sei o que eu tô falando. Não tem G na palavra Pink. Isso aí que eu quis dizer, entendeu? Ó. Aqui é A, aqui é B. Ih, ela tá atrás de mim, Ju! Boa, só... Ah, não, isso aqui é um W. Ah, sai fora, Pink! Tem uma A, não me matou. Aqui, achei o K. Achou? Achei o K, pessoal, achei o K. Boa. Onde é que eu tô? O gorro, como é que volta? Ah, tá de brincadeira. Aqui, certo? Ó, eu me perco. Se eu saio daqui, gente, eu me perco, não consigo voltar. Ah, eu... Você pegou a letra errada? Ah, não. Não, aí, eu consegui. Conseguiu, Ju? Sim. Tá, então me espera pra eu ver se eu consigo terminar, se não... Não, não, eu consegui colocar uma letra. Ah, uma letra! Calma aí, calma aí, calma aí. Achei que você já tinha formado a palavra ali no nosso... Não, não me pegou! Que rápida! Gente, a porta da pinhata falou que abriu. Mas onde é que tá esse quarto? Não sei, gente, porque eu estou aqui ainda com dificuldade de achar essas letras. Então, gente, é difícil? Muito difícil. E daí tem uma senhora muito louca atrás de mim! Cuidado! Tá, a gente vai seguindo. Senhora, senhora, com licença. Eu tô no lugar errado! Sério, Ju? Ela foi embora, ela foi embora. Foi embora? Onde que você tá agora? Você tá fazendo o quê? Não sei onde é que eu tô. Não sabe. Ah, tá bom! Você tá aqui? É pra cá que eu tenho que vir, certo? Eu tô seguindo você pra quê, né? Porque eu nem tenho ainda. É, mãe, não sei. Pra onde é que eu tô indo? Eu tô tentando achar as minhas letras, gente. Foi difícil achar as letras, pessoal. Não foi possível. Ó, tem uma festa aqui mó da hora, cheia de bolo. Eu vou ficar aqui. Pronto. Ah, ela me pegou! Sério, Ju? Ah, mas que bom que eu não tenho nenhuma letra mesmo comigo, gente. É horrível quando tu tá com a letra e ela pega. Ela nunca me pegou enquanto você tava com a letra. Não! Nossa, ela me pegou um monte, gente. Dei toda hora, tinha que voltar e achar de novo. Mas ela tá guardando o caixão! Bem no lugar onde eu quero ir! Sério? Agora ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim agora. Ah, que bom. Então eu vou sair correndo. Aproveita que ela está determinada a me pegar. Ela acabou de passar ali, pessoal, então. Ah, não acredito. Olé! Deu olé, Nel? Conseguiu, Maia? Consegui, dá um olé, Nel. Olha aqui, gente. Meu Deus, pra onde que eu tô indo? Tô chegando perto, hein? Essa fase está muito, muito difícil. Aê, cheguei. Boa, Ju. Quebra a pinhata, quebra! Bate, bate! Boa! Vai, que é a sua, Ju! Consegui? Tem uma chave. Vai dar a porta. Me tira daqui! Eu quero ir embora. Ela vai atrás de você, Ju. Eu não, eu fui embora, mãe. Você mandou? Fui embora. Será que eu consegui? É isso, você ainda não conseguiu escapar. Quer mais? Dê um like favorito no jogo. Ah, será que vai ter continuação, então? Ah, talvez tenha continuação, pessoal. Mas aqui a gente terminou. Ah, boa, Ju! Boa, galera. A gente conseguiu escapar, só que não. Sim. Mas tudo bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, só que deixem um seu favorito, compartilhem os seus ideais e todos os vídeos. Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.